Fala galera, Furmeza, Chapax aqui trazer mais vídeo, bom galera, mais um episódio do Vida Real, então vai deixando seu like aí, tá ligado? Se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha com seus amigos que vai fortalecer muito aqui o canal, fechou mano? Galera, eu tô indo lá pro trampo mano, tá cedão como vocês podem ver, tá até meio neblina, saca? Eu tô com a Hilux do LP mano, por causa que a minha caminhonete lá eu deixei pra fazer a revisão né, a revisão de mil quilômetros Então aí ele me prestou a Hilux dele pra eu poder ir trampar, tá ligado? A horneteira, quer dizer a horneteira não né, a XJ eu deixei ela lá guardada porque sair numa hora dessa é mó frio mano E é melhor vir de carro que é mais tranquilo, você liga o aquecedor aqui do veículo, aí fica mais suave, tá ligado? E mano, hoje eu vou ver se eu vou lá comprar o bichinho de estimação pro Chapinha mano, que ele tanto pediu Vamos ver se vai ter o golfinho lá né mano, se tem o golfinho já vou comprar aquele bagulho pra ele Pra ver se ele para de ficar enchendo o saco mano, que na moral, hoje quando a gente foi dormir mano Ele não parava de gritar no meu ouvido, eu tentando dormir ele falando, quero o golfinho, quero o golfinho Já logo se eu tenho uns tabef nele, tá ligado? Pra ver se ele para de ficar falando alto Porque querendo ou não né mano, ali na gente mora agora não é igual nessa... nesse bairro que eu morava mano Lá é bairro de rico né mano, aí você fica gritando se o vizinho fica puto, com os caras todos cheios de frescura Aí chama a polícia e dá mal B.O. E aí eu tive que dar uns tabef nele né mano, pra ver se ele parava de gritar, porque na moral, tava foda velho Vou aproveitar que tá de madruga aqui mano, vou passar no vermelho mesmo Não tem nenhum policial pra dar multa mesmo velho, fica tranquilo Ah o cara acelerando aqui, então vai filho, vamos ver se aguenta com a manhote aqui do LP Vacilão Vamos ver se o mecânico já tá aí mano, porque geralmente o mecânico chega a ser... Nossa o cara já... Nossa esse cara já tá mexendo no motorzão, você é louco filho Caralho mano, é 5 da manhã e o mecânico já tá mexendo no bagulho Fala aí mecânico, suave mano E aí chefe, de boa? Caralho mano, 5 da manhã você já tá mexendo no motor ali mano, caraca Ah eu começo cedo chefe, tô tentando dar um jeito naquela lata velha ali, ver se dá pra recuperar aquele motor ali Você tá ligado que aquele motor é desse carro que tá aqui em cima né Vixe, nossa logo cedo chegou um cliente Tem sim, mas tem que botar pra funcionar né É depois né, vê se a gente consegue poupar essa porra pra funcionar Nossa, saca essa nossa saveira G5 aí mano Caraca Tá fixa hein, deixa eu falar ali com o cliente, pera aí mano Opa, bom dia Opa, tudo bom? Tudo bom, esse carro dá cama né mano É, tem que botar cedo pra ir trabalhar, mas eu tô tendo uns problemas com o carro aqui que tá foda hein Vixe, qual que é o BO? Fala pra mim aí mano As rodas estão pegando no paralama e tô com um probleminha no motor que eu não consigo decifrar o que que é Entendeu Poderia dar uma olhadinha pra mim? Ó, falar pra você, pegar no paralama eu já sei o motivo né, tá bem rebaixado esse carro aí, tá socado mano É, socadasse Mas e o motor? É só dar uma rebatida aqui na lataria que ele para de pegar O motor mano, assim, se você tem que me falar qual que é o problema né, o que que tá dando Porque senão eu não consigo te falar o que pode ser mano Aí ele dá umas engasgadas às vezes, eu não entendo muito sobre carro não, mas ele para às vezes do nada Entendi, então vamos fazer o seguinte mano, eu vou Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um prazo de dois dias, tá ligado? Pra poder arrumar seu carro, que eu vou ter que dar uma volta com ele aqui no quarteirão pra ver qual que é o BO dele E aí eu descobrindo qual que é o BO, eu já ligo pra você, aí eu passo o orçamento do carro E aí você me autoriza ou não pra arrumar ele, beleza mano? Não, beleza, tudo bem, eu queria mais uma coisa também O que? Eu queria colocar uma lona aqui na parte traseira do carro Ah, vejo que você tem um somzinho básico aqui É É verdade né, porque se começar a chover aí você molha tudo esse som É, e fode tudo Não, tranquilo, eu vou providenciar essa lona aí pra você, beleza mano? Ah, beleza, então pode deixar o carro aqui então, né? Pode, pode deixar aí mano, fica à vontade Opa, obrigadão então Valeu Valeu Ô mecânico, pega a cerveira aí, encosta ali na frente mano, pra mim, ali na parte azul Tá certo, pode deixar Fechou? Faca, esse daí é brabo hein mano Ah mecânico, pera aí rapidão, deixa eu falar um bagulho pra você Opa Enquanto você tá, vai colocar ela ali, aí você vai dando uma olhadinha aqui Vai rebater na lataria dela pra poder parar de pegar a roda, tá ligado? Que eu vou subir lá na casa do LP, que eu vou ir comprar um bichinho de estimação lá pro Chapinha mano Tranquilo chefe, pode deixar comigo Fechou? Então faz aí, o martelinho de ouro tá ali, você dá uma rebatida um pouquinho E dá, e coloca, coloca em cima de algum desses, desses elevador aqui Preferível você colocar nesse daqui ó, que aí você consegue girar a roda dele, tá ligado? Coloca aqui nesse azul Tá certo Você vai rebatendo e fazendo teste, fechou mano? Tá certo Falou parça Falou Vamos lá então galera, vamos ver se o LP tá acordado né Eu falei pra ele acordar agora, cedo não mano, 5 da manhã pra ele tá de pé nessa porra véi Vamos lá ver se o LP tá acordado Vou dar uma voltinha aqui pelo carro do mecânico Tá difícil aí mecânico, tá difícil de ligar o carro mano? Tá não, mas eu vou dar um jeito aqui, pode deixar chefe Beleza, vixi, esse problema de ligar o carro deve ser com certeza que é o motor de arranque Vamos torcer pra ser uma outra coisa né, porque se for o motor de arranque parceiro Vai ficar um pouquinho caro mano Vou dar a rézinha aqui mano Nossa, deve ter alguma Algum tamborzinho que tá pegando aqui na No paralama véi, mas tá de boa Ali ó, acaso Tambor não, era logo Uns baldes de plástico naquela porra mano Mas vambora, vamos lá acelerar aqui véi Já aproveitando que tô perto da casa do LP mesmo Vou gastar nada de combustível, já deixo a Hilux com ele Depois eu desço a pé aqui E peço carona pro mecânico pra levar pra casa mano Quero só ver se o chapinha vai me obedecer depois que eu der o presente pra ele hein mano Porque galera, ele tá muito teimoso véi Você pede pra ir fazer um bagulho e o moleque não faz mano Sempre fazendo arte, é arte pra lá, arte pra cá Tá foda mano Por isso que eu vou dar esse presente pra ele Vai que ele Fica mais animado né E começa a respeitar mais as paradas E começa a estudar também né Porque tá difícil O menino não quer estudar mais nem fudendo Esse bairro da LP é perfeito mano Tinha essa casa vendendo aqui rapaziada Só que essa casa aqui custa um milhão Vai pra vocês terem uma noção E aí eu não tenho jeito pra alugar uma casa dessa Vou comprar né Ah eu preferi pegar naquele outro bairro lá No bairro dos Chibungos Vamos ver aqui Vamos ver se a caminata da LP já tem um sensor Tem né Tem que ter né O carro dele pô Vou guardar o carro dele na própria garagem dele Porque sempre que eu venho aqui Ele deixa o carro tomando chuva, sol Aí acaba estragando tudo tá ligado Deixar mais Mais protegido aqui né Mais tranquilo Onde deve tá esse LP hein mano Deixa eu entrar aqui na casa dele Pra ver se ele tá aqui Ô LP LP Será que ele tá lá em cima vai? Tá mó quieto aqui nessa parada Vamos ver se ele tá lá no fundo 56 Porra Você tá nessa aí de novo mano Porra mano Tô em casa comigo pra caralho Vai seu fresco Tá nessa ainda véi E aí véi Porra mano Tu não vai fazer mais eu não Olha como é que eu tô aqui ó Olha como é que eu tô aqui ó Caralho você tá monstro Olha aí ó Se liga ó Olha Tu não tem isso né mano Tá Você tá monstro hein LP Caralho você tá forte Então parça Olha isso É beer É beer no bagulho Se liga ó Olha Zambult aqui ó Olha os braços do menino Tá gigante mesmo Tá mutante Tá bom Para de olhar que tá bom já Você é louco hein Eu quero ficar forte Olha aqui em cima Cadê Cadê o chapinha Cadê o teu menino mano Olha aqui em cima não Sai daí moleque Que você tá arrumando aí porra Nossa senhora véi Como assim Não mas de boa cara Ele não morreu ainda Tá de boa Então não é a primeira vez dele É várias vezes que ele faz isso Ou é o seu Já tá com Desde ontem que ele faz isso Caramba você não tá com frio não Chapinha Cinco da manhã Você pula nessa altura Porra É chapinha Você também tá com a roupinha Muito curta né mano Pra quem tá reclamando O cara tá com frio É porque eu tava Lá na caminhonete Tinha aquecedor né parça Não tá nem sentindo frio Parece que ele tá de cueca mano É então Parece uma cocota do axé mano Eu acordei Fiquei com preguiça de pôr roupa Eu já acordei E já vim pra cá Achei que tá até valendo Salva a vida mano Pois é Você é louco Vem pegar o teu filho É mas eu vim Convidar os seis dois Pra vocês irem lá comigo Na fazenda mano Pra ver se Aquele animal com chapinha quieta Tá ligado O golfinho É mano O golfinho mano Vamos lá ver se tem lá Pra comprar pra ele Tem sim Um golfinho mano As ideias De repente eu compro um jumento Pro Joãozinho daí também Aí sim jumento Você é louco hein Aí sim Vamos lá então mano Vamos com o seu carro mano É com o seu carro Não tô sem Acabar meu carro desse jeito né Ah Você tem dinheiro porra Vamos aqui por fora mesmo Pra não sujar a casa Que os meninos tão molhados Caraca mano O Joãozinho sempre arteira né Sempre pulando o bagulho Olha Tá Vou descer a escada pra aqui Aqui é magaco velho Tá porra hein mano Vai 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 Olha isso LP Olha isso mano Como você aguentou os dois aí Os dois juntos viram Ah eu deixo eles se matar aí pô Eu fico só de boa aí fazendo meus exercícios Tá certo mano Você é louco hein Pega lá sua Hilux Ou o que eu vou dirigindo Vamos de quê? Hilux? Vai lá que eu tô Nossa mano Hilux Mas é foda Mas é molequezinho É filho Vocês tem que estudar mais ainda Aproveitar que vocês tem esse dono de falar certo Tá ligado? Hilux Quê? Hilux O foda de carro grande é isso ó Tem que fazer uma parte de manual Pra poder É mesmo Tô ouvindo Tá porra aí Vamos lá então É mesmo filho Olha é um pouquinho Uma caminhadinha um pouquinho longe Viu Mais ou menos umas 3 horas de viagem Viu Até chegar lá Ave Maria Grava tudo então Nossa mano Não vou gravar tudo não Senão a câmera não aguenta A bateria acaba Entendi Entendeu? Mas e aí chapéu Se tu já ligou pro cara Vai ter o bagulho lá que tu vai buscar Agora eu queria saber de uma coisa O que? Falei Tem uma dúvida muito grande Como tu vai trazer um golfinho aqui nesse carro? Não Não O golfinho não Eu ia pedir pro cara entregar né mano Ah eles entregam É lógico Eu liguei pro cara Só que eu liguei pro cara Faz duas semanas atrás mano Que eu liguei Saca? Sim Será que tem tubarão lá mano? Ah não sei Eu tô querendo dar um tubarão na minha piscina Pode ter também Porque tipo assim Eu ouvi o chapéu falando de golfinho Quando ele tava dormindo No sonho dele Saca? Ele tava tipo falando nada Você não sou não Bota o tubarão na piscina Pro velho nadar Aí eu liguei lá pro cara Aí eu liguei lá pro cara E foi que eu tentei né mano Se ele tinha golfinho O cara falou que tinha Aí eu falei Beleza Pacha Pax O meu pai mandou uma mensagem pra tua Que mensagem? Ele mandou aqui no meu celular Deixa eu ver aqui Sai da minha propriedade Fibungo Mas que Mas o que eu tô fazendo velho Sei lá Ah Porque eu fui na sua casa E na sua casa Ele fala que a casa é dele né Foi Acho que foi isso então Entendi mano Chegou agora a mensagem Que tu sabe que a Clara é desse jeito né Tá ligado Demora né Mas vamos lá mano Se vocês dois quiserem dormir aí Você pode dormir Que a caminhadinha é longa E dormir aqui Nós não dorme não Não dorme não Vamos lá então mano Aí ó Tamo chegando hein mano Já é meio dia cara Nossa mano Bom viagem Nossa Até babei Então mano O chapaco chega pra gente dizer assim Vamos ali é 3 horas A gente sai em casa 5 horas E chega meio dia mano Eu achei que era 3 horas de viagem Mas é muito mais mano Não foi Mais fácil ter vindo a pé Nossa Isso aí ia chegar só daqui um mês Vamos lá Foda que o combustível tá acabando Viu LP Você vai ter que Aí Será que vai ter uma golfinha aqui Então a gente vai ver aqui ó Essa é uma fazenda aqui Ó Olha o cara ali ó Ó Parece que o nosso fogo veio fora mano Eita Vou achar o vidro aqui Ô parceiro Beleza Traz que ele come os golfinhos Tudo bem Tudo certo Tô Tô bem Tem algum lugar que eu posso estacionar aqui A Hilux Pode estacionar ali ó Pé do meu caminhão ali Pode seguir a estradinha aqui Vem 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 Deixa eu ver onde eu posso colocar esse bagulho aqui mano Nossa O cara tem logo um RB20 Brabo Véi Caminhãozinho dele Quer comer o golfinho? Caralho mano Aí parceiro Eu Ah mano deixa pra lá Eu sou o cara que te ligou Há duas semanas atrás Perguntando do golfinho Se você tinha Aí você falou que tinha E falei Mas o que aconteceu? O meu golfinho Ele teve morroida E aí eu Dei tomar no cunazói Pra ele Morreu golfando meu Eita porra Mas tomar no cunazói É pra humano Caralho Uai Falaram que esse remédio curava tudo Não mas aí ele tem Tem a versão É de animal Saca aí É mais raro você encontrar Esse remédio Ah é o briocunazol Que é pra animais Saber que é confundido Caralho 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 Não vai ter como você ter um golfinho Nossa Você sabe Quando você vai ter um outro tipo de golfinho aqui Você vai demorar um pouco Uai golfinho demora Rapaz Vem lá da China Sabe como é que é o AliExpress né Demora Nossa Esse Mas olha só Fala aí Eu posso tentar Você quer outro animal Não Tem outro aqui Por que tu não compra um tubarão mano então Tubarão Tubarão Mas aí Tubarão acabou também Mas só vendi na época do natal Mas tubarão nem rola Imagina Chapinha pulando na piscina lá O tubarão come Aí me faz palha de dente Ó tem macaco treinado por exército Que dá tiro de metrala Ô louco Não não Esse não Esse não Tem elefante mano Elefante Eu tenho Ah eu tenho Uma espécie menor Que é o golfinofante Como é seu golfinofante Eu tinha um elefante aqui Que transou com a minha golfinha Ela Ela faleceu Quando deu a luz E nasceu um elefante Rapaz Caraca Quero ver esse elefante O elefante é muito grande É um diabete Pô eu posso filmar Eu também tenho isso aí Posso que É muito interessante Pode só Pode botar Mas esse short aí É de chibungo É Esse daí é de chibungo Ele comprou na loja chibungo É É o meu Olha o meu Olha o chapáxio Olha o do velho Não Esse aqui é bonito Mas esse vinho O rapaz tem a perna atoneada Depila a perna moço É lógico né Depila Eu acho que depilei Depila tudo aqui Muito legal Vamos embora então Vem me siga Me siga Eu siga Vamos lá Mais o chapinha Como é que chama o bicho aí É golfinofante Golfinofante Mas qual é a peste Eu acho que esse cara é açougueiro Olha o avental dele Só falta um paco na mão Ah geralmente esse cara Coloca isso aí Porque ele mexe com merda Ele papou Ele foi o golfinho Dá pra ver daqui já o bicho Olha ele pegou O finofante é muito grande Não é um elefante grande Aquela porra é pequena Que ele é um elefante Ele é um filhotinho Agora nasceu tem duas semanas Deixa eu ver Eita porra Calma Tide Calma Tide O nome dele é Tide Esse barulho é de elefante É de você que é Tide Calma Fica calma Tide Calma Tide Fica quieto Nossa você deu uma louca no elefante Mano Mas aí quanto que sai esse elefante aí Uai Esse elefante tá saindo a Trinta mil Caralho Trinta mil Opa Calma aí O que você quer falar comigo Menino do nariz estranho Eita quase que eu caio Calma aí Calma aí Uai Quinze mil Uai você não é tão bonito assim não Menino Não mano É só bonito mano Nossa só Meu nariz Ah trinta mil Ou mais nada Caralho Trinta mil Eu compro um carro LP Nossa Que bicho é esse mesmo Cara É É um filofante mano Olha o barulho que ele faz Tu viu Eu vi mano Ô pai Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ai mas esse menino ali da blusa ali É dos racionais É bonitinho Fala aí Eu chavinho Vamos fingir que vão pra casa Aí vamos ver se dá um desconto Pode ser Vamos lá Vai 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 Ô parceiro Então eu vou deixar pra lá mano Trinta mil é muito caro mano É mano Tá muito caro Tá muito caro Ah então tá uai Tchau Vai com Deus Falou mano Falou Vambora LP Vambora Ah pensei bem Sabe como é que é Eu acho que Ah vamos fazer o seguinte Quanto que você tem pra perder pra mim Eu tenho 10 mil mano 10 mil e E você deixa eu dar uma alisada na tua perna Pra ver se tá alisinha Que esquina 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 Ah tô brincando É só pra ver você ficar tímido Rapaz Pode levar o gulfinofante na pódia Não tem como levar Ele sobe no carro Tem como ser Peraí eu tenho uma dúvida Como que ele sai daqui Se não tem nem uma porteira Não tem um portão Não tem nada Uai ele tem um método De sair Vou explicar Ô menino Ô elefante Sai daí pra eles verem Sai Nossa Olha o jeito que ele Da hora Ele é mágico Da hora esse jeito que ele sai Rapaz Pode pagar os 30 mil Que vale mano Vai os 30 mil Porque ele fica todo tortão Que monstro Esse gulfinofante aqui É da hora Da hora Raridade Mas aí beleza Mas tem como você entregar Porque eu moro muito longe Uai pra entregar Aí já tem o valor do frete Quanto que é o frete 20 mil O frete Eu pago 2 mil Dois mil Beleza Pago Sai louco LP Se você colocar isso aí na carroceria Ele parte a Helix no meio Porque ele fica tipo um espírito Ele é outro torto É mas ele é muito pesado É muito pesado Tem que ser caminhão Que bolona que ele tem Então toque os 2 mil Uai bicho come muito hein Uai Ixi Morreu A bola dele Entrega Entrega ele lá pra mim Se você conseguir entregar amanhã Ou depois Beleza Tá pode deixar que eu entrego sim Fechou mano Vamos lá então galera Vambora Ele vai com nós Não não Volta Volta lá pro seu cercadinho Vai elefante Vai 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 bora Da hora o jeito que ele volta no LP É raridade Nossa Muito louco Muito louco Ele é com esse papel Olha esse papel mascado Vambora aí rapaziada Não leva esse bicho não Mas ele é cheio endemonhado Ah mas sei lá É eu sei Ele fica tudo tortão né mano Mas o chapinha aqui é um animal né mano Mas eu quero saber uma coisa Onde eu vou colocar esse golfinofante mano Ih rapaz Ai na piscina Podia levar e colocar naquela Aquele resto de fazenda que eu tenho lá Nem que eu abandonei aquilo Não mas ele vai ficar muito longe Sei louco Ele tem que ficar lá em casa mano Ai fica dentro do meu quarto Então galera é isso aí mano Se vocês gostaram desse episódio Dê aquele like Não se esqueçam que o canal da rapaziada Tá aqui na descrição Do mitos do rolê Quem participou desse vídeo aqui Foi o LP O Alan O Hilário O Rox O Tidgamer E o VTK Dá um salve aí rapaziada Salve Salve É isso aí galera O que vocês acharam Do chapinha ter ganhado Um bom finofante mano Deixa aí nos comentários Muito like Demorou mano Deixa muito like Muito like Então é isso aí Um forte abraço pra vocês Até o próximo vídeo Falou Vai deixando like E valeu por compartilhar Vencedor Eu sou vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que fazer